O galera do primeiro ano já está para iniciar a aula de português primeiro ano segunda-feira O pessoal do primeiro ano já está para iniciar a aula de português Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa da primeira série. Temos com vocês o professor Mauro. Olá, queridos alunos. Olá, queridas alunas. Bem-vindos a mais uma aula no Centro de Mídias. Estamos também ao vivo pela TV Cultura e Educação e vocês também podem nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. Não se esqueçam disso. Vamos ter a mediação hoje da professora Mary, que está aqui comigo. Eu sou o professor Mauro, como ela disse, e vamos lá estudar um pouco do gênero jornal, gênero jornalístico. Tá certo? Vamos então? Notem uma coisa a princípio. Nós, no ensino médio, no primeiro ano, a gente entra em contato com diversos tipos de textos de maneira diferente. A minha avó, lá no passado, quando ela estudava, ela tinha contato basicamente com os textos clássicos. O que são os textos clássicos? São aqueles textos que a própria palavra clássico já nos diz. Clássico vem de classe. Textos que se estudam na sala de aula, na classe. Daí, no tempo da minha avó, a gente parava para estudar os textos que se diziam literários. Era comum ela ter orgulho de ter lido Machado de Assis apenas na escola. Ela teve o Carlos Drummond de Andrade um pouquinho depois. Minha avó não é tão jovem assim. A questão é que, agora, no ensino médio, no século XXI, nós entramos em contato com diversos tipos de textos. O que acontece é que, assim, quando a gente estuda agora, não basta apenas o texto clássico. Todos os textos, neste contexto, são clássicos. Desde o texto de Machado de Assis, até o texto jornalístico, o meme, a charge. Então, hoje, nós vamos entrar em contato com o texto jornalístico. O objetivo da aula... Aliás, primeiro, o nome da aula de hoje, o título da aula, né, professora? Análise dos elementos constitutivos do gênero notícia e suas semioses. O objetivo de nossa aula é analisar os elementos constitutivos do gênero notícia e suas semioses, a partir das atividades do caderno do aluno do primeiro ano. Cabe uma informação aí. O que seria constitutivos do gênero notícia e suas semioses, a partir das atividades? Parece um nome complicado, mas, na realidade, o que a gente quer dizer é o seguinte. Vamos analisar as diversas colocações do texto jornalístico. Onde a gente encaixa o texto jornal, como a gente interpreta o texto jornalístico e as diversas formas de lê-lo. Também, como habilidade, atribuir significados pela comparação entre textos a partir de diferentes relações intertextuais. Ou seja, num jornal, nós temos contato com uma gama de textos mais diversos. Então, nós temos que relacionar a imagem, o gráfico, o texto e notem. Num jornal não existe apenas o texto notícia. Existem diversos. Hoje, nos ateremos ao gênero notícia. Conteúdos de hoje. Estrutura e elementos da capa de um jornal impresso. Gênero notícia e seus elementos constitutivos. Análise de um texto jornalístico. Gênero notícia. Uma imagem vale mais do que mil palavras, já dizia Confúcio. Então, começaremos com a análise de uma imagem. Temos aí, participem conosco no chat. Temos aí uma imagem. A imagem de um carro pela metade. Pessoas jogadas numa situação meio confusa. Uma árvore, né? Alguns pneus. Então, eu queria que vocês entrassem em contato com a gente através do chat e nos digam. O que essa imagem nos traz de informação? Vocês conseguem? Vamos lá. Professora Mary? Pessoal, vamos lá. Todo mundo participando do chat. E o que nós vamos analisar aqui nessa imagem, certo? O que vocês estão vendo? Escreva aí pra nós. Notando que um jornal não se faz apenas com palavras, né? Imagens não verbais, por favor. Textos não verbais. Imagens são sempre não verbais, né? Textos não verbais, por favor. Então, imagens. Imagens. E o que a gente consegue no chat até agora? Temos alguma coisa? Alguma informação? Vamos lá, todo mundo. Alguma participação? Alguma interação? Deixa eu confirmar. Você quer ir escrevendo, professor? Sim, vamos lá, então. Então, enquanto o pessoal vai interagindo, vamos para a próxima imagem. É possível fazer uma leitura desta imagem? É possível... Abra o chat, desculpa, professor. Abra o chat pra nós, por favor. O pessoal, por gentileza, tá? Sim, o chat está aberto? Ok. Ok, então. Então, pessoas, respondam para nós. É possível fazer uma leitura desta imagem? Qual é o tema sugerido pelo desenho? Nós temos... Nós temos dois minutinhos, interajam, fiquem à vontade, participem. Estamos aqui com vocês. Não vamos sair daqui. Aproveitem, participem do Centro de Mídia. Professor, já estão aí. É isso aí, galera. Vamos participar. Ótimo, estão participando. Temos aqui, professor. Esse tema, ele sugere desastre ambiental? Desastre ambiental? Temos mais. Claro, desastre ambiental, sim. Sim, com certeza. Alguém falar em específico qual desastre ambiental? Ainda não. Vamos ver. Qual desastre... Lembra que tipo de desastre? Qual desastre, né? O tipo é o ambiental. Mas temos mais, professor? Sim. Alagamento. Alagamento, sim. Estamos chegando. Brumadinho. Chegamos em Brumadinho. Brumadinho. Uma imagem que nos leva a uma notícia. Ótimo. Um desastre causado pelo ser humano. Claro, sim. Pobreza. Pobreza. Colocaram aqui também. Olha que interessante. Desigualdade social? Claro. Também. As pessoas vão morar perto das barragens, geralmente por não ter outras condições em lugares melhores. Isso também, professor. Estão interagindo aqui. Colocaram uma tragédia. Tem mais. É isso aí, galera. Participando. Que legal. Nossa, ótimo. Muitos estão colocando desastre natural. Estão escrevendo aqui, né? E relacionando com o Brumadinho. A maioria das pessoas que estão colocando aqui é tudo com o Brumadinho, professor. Nós temos que lembrar também que não houve apenas um desastre ambiental em Brumadinho nessas condições. Nós tínhamos em Mariana, em 2016, dois anos anteriores, né? Bem lembrado, Brumadinho e Mariana. Agora vamos passar para a próxima imagem. Vamos lá. Essa imagem, na realidade, é um poema de um poeta conhecido como Marcos Ruff. Cairei na tentação de interpretar este poema. Será que eu consigo? Vamos lá. Consegue. Acompanhe, querido aluno. Vamos lá. Brumador. A névoa encobre a lembrança. Dores que se calam, perplexas. No esquecimento a dança, macabra. Da dor e caos, a desordem resumida. Mães choram suas crianças. Pais lamentam sua condição, sua vida. Até quando as brumas encobrirão os desatinos? Sorrir diante da bruta flor que floresce na lama. Eterno desafio. Ser forte é o que nos alimenta. Bonito poema. Uau, professor. Parabéns. Bonito poema. Arrebentou. Obrigado, claro. Lembrando que este poema e esta imagem estão no caderno do aluno ou estarão no próximo, né? No do ano, no do próximo ano. E estamos adiantando várias coisas para vocês por aqui. Gente, passando para a próxima questão, a próxima interação. Então, temos aqui um poema brumador e temos a imagem na tela para vocês. A pergunta é, participe conosco, né? A aula vai ficar mais interessante conforme vocês participem. Qual é o tema sugerido pelo poema? É possível relacionar a imagem e o poema? Isso. Estão aqui ainda interagindo, né, professor? Estão elogiando o poema. É importante, né, colocar esse elogio. Até porque... Desculpa, professor, a pergunta que você fez agora. Desculpa. Qual é o tema sugerido pelo poema? Isso. Vamos lá. Eles estão colocando que existe uma intertextualidade, professor. Todos. A maioria que está saindo aqui, todos estão colocando sobre intertextualidade. Intertextualidade. Isso. Nossa, então estão ótimos. A palavra é essa, né? Estão no caminho, professor. Perfeitamente. Na realidade, o jornal, ele é todo intertextual. O que é a intertextualidade? Na tela, uma definição bem simples para nós. A relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Essas podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. Trocando em miúdos, o que seria intertextualidade? São os textos conversando. Aquela hora que você está lendo um texto e você percebe que tem um pouquinho dele em outro ou de outro nele. Então, é importante você fazer uma leitura de qualidade percebendo os textos dentro dos textos dentro dos textos. Neste caso, deste exemplo, a gente percebe uma ligação intrínseca, conectividade entre o poema e a imagem. Então, vamos seguir adiante. Há alguma participação? Alguém aí interagindo? Digam lá. Além da intertextualidade que eles colocaram, a Ana Beatriz, ela colocou que era o sofrimento das classes. Sim. Muitos colocaram sofrimento, certo? O Gleidson, desigualdade social e o professor Tiago também. Obrigada aí, professores. Professor Tiago, ótimo. Obrigado, professor Tiago. Não é? Sobre os exércitos ambientais. Exércitos ambientais. Então, vamos seguir adiante, então. Já que estamos pontuando o nosso caminho, falamos de texto jornalístico, intertextualidade, leitura de imagem, seguimos adiante. Daremos um passo à frente. Estamos aqui com uma capa de jornal. Na verdade, a primeira página de um jornal é o nome específico, né? Temos aqui o jornal da USP. Então, quais são os elementos constitutivos de uma primeira página de um jornal, né? Voltando aqui, nós temos aqui o título do jornal, jornal da USP. Se você consegue olhar um pouquinho abaixo do que está ali no jornal da USP, você consegue perceber que ali existe o cabeçário, que é a data do dia do jornal. A manchete. No caso, desafios do comércio mundial. Esta é a principal notícia do jornal. Estão dizendo, estão respondendo. Exatamente. Que é uma manchete, professor. Exatamente. Alguém consegue me falar no chat, aquele primeiro parágrafo abaixo da manchete, como a gente pode classificá-lo, como a gente chama ele? Alguém consegue? Alguém? Escrevam aí, galera. Mesmo sem conseguir ler, sei que está pequenininho e tal. Tem o cabeçalho, a manchete. Aquele primeiro parágrafo. A Lorena está perguntando se é o líder. Na verdade, ela está firmando. É o líder. É o lead, é o lead do inglês L-E-A-D, a gente pode ter como a guia, aquilo que nos guia na notícia, perfeitamente. É o lead. Alguns estão falando também, professor, que é o subtítulo. Podemos chamá-lo assim, mas não seria correto. Quando a gente se refere a texto jornalístico, a notícia, quando fala de jornal, seria interessante que nós dessemos os nomes corretos, para que não nos percamos na hora de interpretar e classificar direitinho as coisas. Diga, professora. O Vitor, ele está dizendo que é o sumário. Sumário, não. Não é o sumário. Na realidade, um sumário seria um resumo de alguma ideia central. A ideia pode estar perto disso, mas não. Ali é o lead. Em português, há um aportuguesamento. L-I-E-D, chamamos de lead, já o aportuguesamento. Temos também, além da manchete do lead, nós temos outras notícias. Temos as chamadas. O que seriam as chamadas? As chamadas são esses primeiros parágrafos que num jornal de televisão, quando você assiste, ele é aquele primeiro bloco, a primeira parte do jornal, em que você percebe que tem lá o apresentador A ou B, na emissora B, C, D ou E, em que ele faz uma espécie de resuminho da notícia, chamando as pessoas a assistirem o resto do jornal. Na realidade, na capa do jornal, está chamando as pessoas para continuarem a leitura dentro do jornal. Isso, o Diego aqui, inclusive, ele apontou que era um resumo, correto? Sim, exatamente, é o correto. Temos, é interessante, outro ponto, que já na capa a gente percebe o rodapé. O rodapé do jornal, nova esperança contra a esquizofrenia. Gente, num jornal existe a escolha do espaço. Esta empresa, no caso, o jornal da USP, escolheu como principal notícia desafio do comércio mundial. Com certeza, para quem tem esquizofrenia, nova esperança contra a esquizofrenia seria uma notícia mais importante. Porém, eles elencaram como notícia mais importante para eles a manchete central, que vai na parte de cima do jornal. Na parte de baixo, no rodapé, vai uma notícia que eles consideram a menos relevante. Isso nos serve, inclusive, para guiar a nossa leitura, né, daquilo que está acontecendo de mais relevante no mundo. Leve seu olhar para a parte superior do jornal e você vai perceber o que eles acham de mais relevante. É importante notar o rodapé porque alguns gêneros textuais surgiram nesse espaço, o gênero crônica, por exemplo, que será motivo de outras aulas. Vamos seguir adiante? Claro, é hora do chat. Após o advento da internet, houve queda nas vendas dos jornais impressos e um grande aumento de produção de conteúdos em plataformas digitais. Muitos jornais conceituados utilizaram na plataforma digital o mesmo formato visual impresso, incluindo diversos hiperlinks, conteúdos relevantes e mais interatividade para atrair esse novo leitor. Ou seja, o público que cresceu em meio às novas tecnologias. Isto é, os jornais tentando se modernizar. A pergunta é, querido aluno, participe com a gente. Você acredita que um dia o jornal impresso deixará de existir? Muitos estão concordando e dizendo que sim. O jornal impresso, ele vai deixar de existir, gente? Vai. Tem certeza? Será que, assim como o livro, o livro impresso, ele deixou de existir depois que existem as outras plataformas, o livro digital, o audiolivro. Será que não existe mais espaço, estou aqui eu polemizando, não existe mais espaço no nosso mundo moderno, contemporâneo, pós-contemporâneo para o jornal impresso? Olha, o Giovanni aqui está dizendo que provavelmente vai deixar de existir. Então, complicado isso, mas deixo bem claro, talvez o jornal impresso, quem sabe, deixe de existir. A informação, não, notícia, não, algo tão importante para nós, principalmente em tempos de pandemia, coronavírus, é importante a informação para a gente. Vamos seguir adiante, mais chat para nós, vamos conversar, é tão bom conversar com vocês, vocês nem imaginam perceber, sentir uma energia na interação, é muito legal. Pergunta para vocês, qual foi a última notícia que você leu? Mais, qual foi a notícia mais feliz que você leu hoje? Qual foi o assunto mais noticiado neste último mês? Nossa, essa é uma barbada, né professora? Você lê mais notícias impressas ou pela internet? Muitos, covid, coronavírus, vários escrevendo que esta é a última notícia, né? A última notícia é coronavírus? Coronavírus. Algo além de coronavírus, alguém leu alguma notícia boa, alguma informação? Notícia mais feliz. Qual é a notícia mais feliz que você leu hoje? Qual é? O que que dizia? Por que você leu essa notícia? Qual é essa notícia? E que essa notícia foi impressa ou na internet? Alguém leu pelo, alguém ainda recebe jornal em casa, aquele rapaz vindo passando com a moto, jogando no jornal, né? Olha, professor Mauro, crise política, fake news, pessoas, importante, notícia feliz, pessoas sendo curadas. As pessoas sendo curadas do coronavírus, né? Isso. É importantíssimo, né? É isso mesmo. Estão lendo pela internet. Estão lendo pela internet. O suporte é internet. Gente, é muito importante o gênero notícia. Professora Mary, você não imagina como. Na realidade, existe um filme chamado O Quarto Poder. Neste filme, as pessoas podem conseguir, de plataforma de streaming de preferência, e esse filme mostra como a informação, ela ajuda a organizar o sistema político de um país, né? É necessário, fundamentalmente, saber escolher bem a notícia. Saber escolher muito bem onde você escolhe, o que você lê, né? Que jornal você lê, a fonte, porque assim, quando você lê um jornal, e este jornal não tem as características numa notícia, daquilo que se espera de ser notícia, assim, não é esperado que seja uma notícia confiável. Então, é preciso escolher muito bem. Não importa que seja impresso ou na internet, tá? Absolutamente. Nós temos mais interatividade aqui, interação. Muitas notícias, né? Com pessoas sendo curadas, pessoas saindo dos hospitais, uma possível vacina. Possível vacina, acho que eu li algo sobre isso, bem interessante. LGBTs podendo doar sangue. Isso, importante, né? Estou interagindo. Vamos lá, então? Resumo do gênero notícia. A notícia é um gênero com formato divulgado, um formato que divulga acontecimentos por meio de linguagem clara, objetiva e concisa. Perfeito. Certo? Quais são suas características principais? Escrita em terceira pessoa, não possui juízo de valor e contém descrição dos fatos atuais, tá? Composta por uma estrutura definida que pode apresentar variações conforme o suporte, claro, se você leu no jornal impresso, a gente falou, se você leu na internet, por meio de jornais digitais, blogs, podcasts, a notícia está lá. Mas que, em geral, segue os padrões de manchete, lead, conforme a nossa aluna muito bem disse, acertou, perfeito. E o corpo do texto, né? Muito bem. Bem, seguimos adiante. É importantíssimo para que uma notícia seja notícia que tenha a resposta para essas cinco perguntinhas. O quê? Quando, onde, como e por quê? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como? Por quê? Se não responde a alguma dessas perguntas, a notícia está falha e temos um problema de informação. Então, nós podemos escolher o nosso jornal de preferência a partir do momento que nós vemos que ele responde a essas perguntas. É um jornal completo. Sabemos diferenciar o que é fake news, conforme disse a nossa aluna, e o que não é fake news, o que são notícias verdadeiras, tá? Olha aqui, professor, Mauro. A Vitória, ela disse, ela está complementando, né? Dizendo que são dados informativos. Exatamente. Informações. Vamos lá. Nós agora vamos ler uma notícia pensando assim. Nós falamos de Brumadinho e imagine que daqui a 50 anos uma notícia surja em Brumadinho. Um jornal de Brumadinho divulgue uma notícia. Então, lerei para vocês com a visão de futuro sobre a nossa situação aqui na cidade mineira. Então, na tela, o horror se repete. Ontem, às 14 horas e 23, pontualmente, uma imensa cratera engoliu a região central de Nova Brumadinho. É impressionante imaginar que após 50 anos e depois de tantos avanços, isso ainda pudesse ocorrer. Nem toda tecnologia, nem todo avanço foi capaz de curar a mais terrível das doenças, a estupidez humana. Há alguns anos, quando a ideia de criar um modelo subterrâneo para condicionar o material coletado das minas de silício encontradas em Minas Gerais surgiu, Muitos acharam que seria uma boa ideia que isso ocorresse em Nova Brumadinho, que após o desastre de 50 anos atrás, recebeu muitos incentivos fiscais. Modernizou-se e se transformou em uma grande cidade, principalmente com um dos sistemas de teletransporte mais eficazes do mundo. Mas, logo em seguida, a notícia da descoberta também de uma mina de tanzanita, que é mil vezes mais rara que o diamante, gerou uma corrida desenfreada em busca do minério. Milhares de exploradores dos mais diversos países invadiram a área e fizeram com que a cidade, devido à exploração ilegal e à mistura de técnicas primitivas e modernas, sucumbisse mais uma vez à ganância humana. Duas pessoas e centenas de droides trabalhadores foram engolidos pela imensa cratera que surgiu no centro da cidade. Parece que jamais aprenderemos com nossos erros, que os responsáveis sejam severamente punidos. Professor, antes do senhor da continuidade, desculpa atrapalhar, tem muitos alunos perguntando se é para copiar. Não tem necessidade de copiar, não se preocupem. No máximo, se vocês desejarem, deem o print na tela do celular. Agora, não tem celular, não tem problema. Nós vamos enviar para vocês o material, não é professor? É só realmente para acompanhar agora, para entender a estrutura, como que se forma o LID. E notando também que esta nossa aula é um pontapé inicial para as demais aulas, que são as aulas principais, né? Que são as aulas com os seus professores nas escolas, mesmo que à distância, tá? Por conta que nós não podemos sair de casa nesse momento, né? Estamos aqui no centro de mídias, mantendo uma distância, né? Bem segura, longe um do outro, mas assim... Estão passando da aula, tá, professor? É importante falar aqui que a galera está aí. Ah, que bacana, muito obrigado. Mas assim, nós temos que perceber que a principal aula ainda é com o seu professor na escola. Nós estamos aqui dando um apoio e um suporte. Na realidade, este conteúdo você encontra no caderno do aluno do primeiro bimestre, um dos primeiros assuntos. Então, eu vou voltar com aquelas perguntinhas, né? Lembrando, o que acontece nesta notícia? Quando acontece? Onde? Como? Por quê? Eu vou deixar bem mais claro o seguinte. Eu quero que respondamos no chat, uma por vez. O que acontece na notícia que acabei de ler? Qual é a informação principal? O quê? No chat alguém participa? Não? Vamos pensar. Vamos pensar. Ah, fechou. Isso, nesse momento, professores, pode até dar continuidade. E aí, depois nós fazemos o fechamento. O quê? Uma imensa cratera engoliu a região central. Esta foi a notícia principal que foi lida. Quando? Ontem, às 14 horas e 23 minutos. Onde? Em Nova Brumadinho. Como? Duas pessoas e centenas de droides trabalhadores foram engolidos pela imensa cratera que surgiu no centro da cidade. Por quê? Porque a descoberta também de uma mina de tanzanita levou exploradores à exploração ilegal da região. Ou seja, todos os pontos elencados como importantes e relevantes para uma notícia foram respondidos pelo texto. Ou seja, é uma informação completa. É interessante notar também que para uma notícia ser importante, atual e mostrar relevância, é importante os verbos estarem quase que em sua maioria no presente. Está certo? Então, caratera engole a região. Como resposta, engoliu. Mas assim, no texto, engole a região. Você não coloca lá no texto, morreu Ayrton Senna. Morre Ayrton Senna. Dá um ar de atualidade para o texto. Coronavírus nos deixa em casa, não nos deixou em casa. Infelizmente, dando um ar de atualidade para nós. É isso. Está certo? Então, o chat está aberto? Está, eles estão interagindo, estão dizendo que a aula, nós estamos no caminho, que está bem didática. Muito obrigado, muito obrigado. O assunto está interessante. Então, alguma outra notícia que você viu e que iria compartilhar com a gente, seria interessante. Uma notícia boa, já que o assunto é notícia, né? O assunto é interessante. Outra coisa, já que eu estou dando indicação, tem um filme bem interessante chamado Todos os Homens do Presidente. Está aí. Se é para anotar alguma coisa, anota essa indicação. Todos os Homens do Presidente. Esse filme se passa nos anos 70 e lá a gente percebe como o trabalho dos jornalistas influenciaram a mudança da história dos Estados Unidos. Que, convenhamos, não é pouca coisa, né? Aliás, aproveite e pesquise também Walter Gate, que foi o que gerou toda a história real desse filme. Também tem um, já que eu estou indicando, né? Tem um filme brasileiro chamado Chateau, o Rei do Brasil, que é a história de um dos maiores jornalistas deste país, chamado Assis Chateaubriand. E é bem interessante. Você procura nas suas plataformas de streaming de preferência, né? E você vai se surpreender com a importância que tem a leitura correta de um texto notícia, de um texto jornalístico, e a função do jornalista, do repórter, tá? Isso é bem interessante. Aproveitar a quarentena, né, professor? Exatamente, exatamente. Aí, os alunos estão falando que todos, a Janaína está falando, vou assistir todos. Por favor, assista mesmo. Tá? Então, seguindo lá, vamos tematizar mais alguma indicação, mais alguma pergunta, mais a acrescentar. Então, vamos lá. Vamos esperar mais interação com os alunos. Tinha uma pergunta, professor, mais acima, dá pra nós aproveitarmos esses minutinhos. A Giovana está perguntando, tem fake news nos jornais? Tem fake news nos jornais? Essa é a pergunta da Giovana. Excelente pergunta. Tem fake news nos jornais? Eu posso falar que tem, não tem e pode ser. O interessante é, a partir do momento em que a gente consegue diferenciar o que é um texto sério do que não é um texto sério, a gente consegue estabelecer o nosso juízo de valor. E é sempre bom quando você for ler um texto... Janaína? Janaína. Janaína. Sempre bom quando você for... Giovana, perdão. Então, Giovana, é sempre bom, Giovana, quando você for ler um texto, você pesquisar em outras fontes. Você leu no jornal A, pesquisa no jornal B também, viu no canal X, procura no canal Y também. Isto é muito importante. Professor, uma ideia boa, inclusive, que a Giovana nos deu, é que nós podemos trazer uma aula. Como nós podemos identificar uma fake news dentro do gênero jornalístico. Exatamente. É uma fonte. Muito obrigada. Muito obrigado. Verdade. Inclusive, é importante notar que quando você está vendo um jornal e o jornal não tem as características sérias, aquilo é um jornal de verdade? Quando um jornalista, em vez de dar as notícias, começa a dar opinião, a gente tem que ler de outra maneira. Porque num jornal cabe opinião sim, tá certo? Assim como cabem imagens, cabem gráficos. A nossa leitura é que tem que ser diferente. A gente tem que ler o texto jornalístico, informação, notícia de um jeito, temos que ler o artigo de opinião de outra maneira. Essa aula é basicamente sobre o gênero notícia. Então, na notícia, existe a verdade e existe a mentira. Então, é importante a gente notar isso e perceber e criar o nosso viso de valor, mas a gente só cria esse viso de valor comparando. Sim, professora? Professor, eu tenho duas importantes informações. Primeiro, na verdade, a Sabrina, ela quer que você, se possível, indicar em livros. Muitos estão pedindo para indicar em livros. Livros sobre... Sobre o tema jornalístico, como os filmes que você apresentou, né? E o Rony, ele está fazendo uma pergunta. Textos sensacionalistas podem ser considerados fake news? Textos sensacionalistas? Olha, uma excelente pergunta. Muito obrigado, Rony. Livros, eu recomendo que procure de maneira bem detida muita coisa na internet, né? Eu tenho um livro que ele foi escrito pelo... Tem um livro que ele foi escrito pelo antigo produtor da Rede Globo, mas eu não sei se ainda está à venda, está fora de catálogo. Mas, assim, pesquise. É o que eu posso dizer para vocês, né? É pesquisar bastante coisa. Agora, com relação ao sensacionalismo, é o debate. Porém, depende. Se você está lendo um jornal, está assistindo a um jornal e ele carrega no sangue, carrega nas tragédias, mas aquilo é verdade, Cabe a gente classificá-lo, né? Como bom ou ruim. Porém, fake news é basicamente notícia falsa. Se é horroroso de assistir... A priori, a princípio, não é fake, não é falso. É apenas de mau gosto, né? Também é importante, extremamente importante, que você escolha os jornais de qualidade para assistir, né? Aqueles jornais que, de fato, debatam a notícia, né? Eu posso indicar, inclusive, o jornal aqui da casa, né? O Jornal da Cultura, que é um jornal excelente, que debate mesmo a notícia e que nos explica e nos orienta, né? Inclusive, nos tirando dúvidas sobre diversos assuntos, inclusive fake news. Camille está perguntando, tem como identificar uma fake news? Identificar fake news? Tem. Tem se você pesquisar. O caminho é esse, né? Você tem que olhar a informação. Eu vou antes. Eu diria que você deveria encarar toda notícia como uma fake news. Toda notícia. Duvide de tudo. Duvide de todos. E pesquise. Não acredite facilmente em tudo. E, a partir disso, você vai construindo o seu valor. E vai confiando naqueles jornalistas que você sabe que, olha, esse jornalista sempre aponta um caminho e nunca foi desmentido por outros meios de comunicação. Não estou aqui dizendo, por favor, que toda notícia seja falsa. Mas você é uma pessoa inteligente. Por favor, questione todas as informações até chegar, de fato, naquilo que você encara como uma verdade, né? Porque, na realidade, existe a verdade e existe a mentira. E, para que você consiga diferenciá-lo, basta você duvidar e pesquisar. E sempre em mais de uma fonte de informação. Mais perguntas? Eu estou percebendo que tem várias, né? Todos com temas sobre fake news, professor. O que você acha de nós trazermos uma aula aqui só sobre esse tema? Perfeito. Nas próximas aulas, nos organizamos para isso. Então, vamos caminhar para finalizar a aula de hoje. Finalizando a aula, estudamos hoje a estrutura de elementos da capa de um jornal impresso, né? Nós estudamos e vimos que um jornal impresso contém o título do jornal, a manchete, o cabeçalho, as chamadas, o lead, o lead sempre contendo o que, onde, como, por que. Isso é muito importante. Antes disso, nós também analisamos o princípio textual chamado de intertextualidade, que é importante. Todos os textos conversam. Eu falei também no começo, lembram, que ao longo do ensino médio, vocês, no primeiro ano, se depararão com diversos gêneros textuais. Não apenas os clássicos, tá? Professor, dá tempo de mais duas perguntinhas. Claro. Uma, na verdade, é um complemento. A professora Fernanda, ela disse que... Professora participando? Obrigado, professora. Professora participando. Como identificaram a fake news, ela está dizendo comparar fontes, né? Sim, enfim. E o Gabriel, está perguntando qual o site mais confiável para notícias. Olha, eu... Jornal digital, né? Essas perguntas são todas focadas. Então, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, queridos alunos. Vou fazer uma comparação aqui, uma pequena metáfora, me permitam. Quando você está com uma dor de garganta, você pode procurar dois caminhos. Você pode procurar um chazinho de gengibre e curar a sua dor de garganta. Ou você pode ir ao médico, você pode fazer exames, você pode fazer uma consulta. E você, e ambos os caminhos podem continuar, tá? Agora, qual é o mais confiável? É aquele que envolve médicos, é aquele que envolve pesquisa, é aquele que envolve estatísticas, é aquele que envolve o método científico. Às vezes, um jornal sem tanta credibilidade resolve o seu assunto, resolve a questão da informação. Mas é importantíssimo notar que para você ser bem informado, você precisa de um jornal que consulte, que tenha credibilidade, que passe por um jornalista responsável. Então, qual jornal eu indico? Aquele jornal que, geralmente, passe por mais pessoas no seu trabalho, que tenha um trabalho de fontes sério e confiável, tá? Voltando aqui para a finalização da aula. Finalizando, estudamos a estrutura de elementos da capa de um jornal impresso, gênero notícia e seus elementos constitutivos, a análise de um texto jornalístico, do gênero notícia, e relembrando que estes textos, esses conteúdos, né? Alguns textos não, mas estes conteúdos você encontra no caderno do aluno do primeiro bimestre. E, para mais informações, converse com o seu professor, ele é a maior autoridade no assunto, tá bom? Então, é isso. Terminamos por hoje. Obrigado, professora Mery, pela ajuda. Obrigada, professor. Obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado pelo apoio na aula, pela ajuda. Obrigado, produção. E é isso. Até mais. Valeu. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar o celular gravando aqui, porque não vai dar pra tomar um café. Vou deixar no quarto ali, é isso. Eu não abri. Qual quarto? Aqui. No nosso. Vai entrar agora? Tá bom. Português, sociologia e matemática. Eu quero saber que é o filho da velhinha, quando não é de cabelo, não é de cabelo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.